E ó, vou falar com o Paulo Miller ao vivo, que ele tá sabendo tudo de aulão lá na Universidade Federal de Santa Catarina, é o Noel Paulo? Boa tarde! Verdade, Polito, não vou fazer vestibular, mas já tô por dentro de todo o assunto. E é uma boa dica que o Balan Geral tá trazendo aí pros vestibulandos que vão prestar o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina e tá pertinho, viu? As provas aí no dia 9, 10 e 11 de dezembro, mas neste domingo tem uma oportunidade de graça pros alunos que quiserem se preparar aqui no Centro de Cultura e Eventos da Universidade. Uma oportunidade oferecida pelo Pro Universidade, que é o maior curso preparatório pré-vestibular do Brasil e tudo de graça. Mas quem vai falar sobre o aulão gratuito é o professor Edson, ele que é coordenador pedagógico do Pro Universidade. Professor, quem que pode participar aqui, tem inscrição ainda, como que faz? Boa tarde! Bom, boa tarde! Temos inscrições ainda, estão abertas no nosso site www.prouniversidade.com.br pra ter esse aulão aí domingo a partir das 13 horas, né? O que os vestibulandos vão poder encontrar aqui? Quais são os professores? Como que vai ser essa preparação? Bom, historicamente, né? Já há 14 anos a gente faz esse aulão. Então, são as últimas dicas que realmente os professores estudam o vestibular da UFSC, sabem realmente o que a UFSC, o que a Universidade pede no vestibular e realmente preparam as suas aulas com esses tópicos especiais aí para que os alunos realmente tenham certeza do conteúdo que vai estar presente na prova, que eles acreditam que vai estar presente na prova e com certeza eles podem revisar isso para fazer uma boa prova no outro final de semana que já está batendo a porta aí. Claro que o aulão é uma preparação para esse vestibular, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, que é o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, mas também é um momento de descontração dos estudantes de virem aqui trocar ideias também, né? Isso, né? O aulão tem esse aspecto também mais lúdico, então os professores preparam aí várias atrações e tudo para descontrair também os alunos, mas com muito conteúdo, que é o que realmente importa nessa reta final. Então, é focar no conteúdo, estudar e também dar uma descontraída, enfim, no domingo vim aproveitar, né? Então, as inscrições, ainda temos inscrições disponíveis no site, então acessa o nosso site, faz a sua inscrição, garanta a sua vaga porque as vagas são limitadas. Isso, a entrada, então, a gente sempre faz o aulão social, então é um quilo de alimento não perecível para todos os que vierem. Professor, muito obrigado pelas informações. Então, reforçando novamente o convite, são 1.400 vagas, essa é a expectativa que o Pro Universidade está esperando receber aqui no Centro de Eventos e Cultura da UFSC no domingo. Inscrições gratuitas no site www.prouniversidade.com.br. Vale a pena, Pauli, ter os momentos finais aí antes da prova do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Domingo, uma hora da tarde.